E aí galera, estou trazendo para vocês aqui, sabe aquele contrapiso oco que ficou oco? Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para consertar ele. Ou melhor, se possível, faça direito, faça o certo, desde o começo para não precisar disso aqui. Se tivesse feito tudo certo, com o que precisa, vassoura um... Antes de você bater essa massa niveladora aqui, o que vocês fazem? Vocês pegam um pó de cimento, molha bastante, joga um pó de cimento bem jogado, espalhado e vem com a vassoura vassourando, esfregando. Aí depois você vem com a massa nivelando, porque senão solta aqui, aqui não foi feito. Aqui não foi feito de acordo com esse serviço, entendeu? Aí o que acontece? Aí você vai andar aquele oco. O que eu fiz aqui? Eu peguei um giz e fui... E onde está o oco? Aí o que acontece? Eu fui circulando, eu fui batendo, aqui já não está. Olha aqui, aqui já está alto, está vendo? Aqui já não está. Aí o que acontece? Eu vim, marquei, fui batendo, verificando onde está o oco. Ó, 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 tá vendo? Aí depois que eu marquei tudo certinho aonde que está o oco, eu marquei com o giz e agora eu vou vim com a maquita e vou recortar. Após recortar esse aqui, o que você vai fazer? Você vai molhar, vai fazer uma massa seca, que é para acertar aqui esses buracos. Você vai molhar, depois que você molhar você vai pegar um pó de cimento, vassourar o pó de cimento, você joga aqui com o chão molhado e esfrega bastante com a vassoura. Aí depois sim você vem com a massa seca e joga a massa seca, beleza galera? Assim vai resolver o problema disso aqui, mas é igual que eu falei galera, isso aqui é consertando o erro. Isso aqui não tem como, se você fizer desde o começo, entendeu? O jeito certo, aí não dá esse problema aqui, ó. É, e o pior galera, que não foi só nesse cômodo que deu esse problema não, entendeu? Foi mais cômodo. Eu vou mostrar para vocês, é, lá vocês viram que lá está marcado, que eu ainda não cortei com a maquita, certo? Aqui eu já cortei com a maquita, ó. Ó, aqui ficou o oco, quer ver? E não adianta galera, ficou o piso com o trem oco, o mais importante é isso aqui, wey. Ó, aqui ficou o oco, ó, aqui ficou o oco. Olha aí que serviço, o serviço não ficou de acordo não galera, ó. Tá vendo? Aqui ó, já não tá, ó. Ó, entendeu? Agora aqui. Ó. Então, quero dizer que eu já, eu fiz o possível aqui galera, certo? Cortei as partes que tá oco, vou retirar essa, retirar ela com cuidado. É, após retirar ela, tem que retirar ela com cuidado, depois pega a maquita, é, faz uns frisinhas aqui assim, ó. Arranca a lasquinha pra você arrancar, pra não abalar as outras coisas, entendeu? Não pode abalar aqui não, não bate a estalhadeira. É, é, muito devagar viu, pra retirar. Se não, acaba abalando outros lugares mais. Esse aqui ó, também ó, a câmera deu uma desfocada aqui. É por causa da poeira que eu cortei aí, tem bastante poeira. Olha aí ó. Poeira, tem demais poeira nesse quarto aqui. Então galera, é, é isso aí. É, agora o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aquela cozinha lá. Entendeu? Eu vou cortar lá. E, e vou começar. Aqui eu já cortei tudo. Agora eu corto lá. Depois eu só arranco as partes. Tá vendo? Que aqui eu ainda vou cortar ainda. Então eu vou dar uma paralisada no vídeo aqui. Aí depois que tiver cortado e arrancado essas partes aqui. Aí eu mostro pra vocês de novo como ficou cortadinho, certinho. E na hora que vocês for arrancar vocês aí, toma cuidado. Não usa a estalhadeira, hein. É, bem, com muito cuidado. Quando abalar os outros, não. O serviço tem que acabar arrancando é tudo. Porque eu vou te falar uma coisa pra você. O certo era arrancar isso aqui e fazer tudo, cara. Entendeu? Porque ficou muito ruim isso aqui. Mas, entendeu? Tem que consertar. Então é a maneira certa de consertar essa aqui. Porque nos outros lugares não tá oco não. Lá tá firme. Só esses meios aqui mesmo. Falou? E aí galera, voltando aqui dando sequência. No vídeo anterior. É, já retirei tudo aqui já. Olha aí pra você ver, ó. Já retirei tudo. Ó, as partes loucas. Já lavei que tem que lavar bem limpinho. Não pode deixar impureza. Certo? Aí pra você ver. Então, já retirei todos. Já retirei daqui. Já retirei... De todos os lugares. Certo? De lado aí. Agora, o passo é... É fazer a massa seca. Aí depois que eu volto com outro vídeo mostrando pra vocês. Certinho? Tá aí, ó. Primeira etapa finalizada. A massa tá pronta. Certo? É uma massa seca. É... Você vai molhar primeiro com água. Depois você vai jogar essa massa aqui, ó. Que eu fiz. É... Arga massa. E a própria... Massa de areia com cimento. Junto. Certo? Você coloca mais cimento. Arga massa. E mais um pouco dessa areia aqui, ó. Você vai misturar. Vai ficar desse jeito assim. Olha aqui. Aí depois que você fizer isso. Você vai jogar aqui. Que aqui eu já joguei, ó. Aí você vassoura. Passa vassoura e esfrega. Porque aí não solta mais. Aí não dá problema. Eu fiz só nesse pequeno aqui. Pra não ficar... Aquele vídeo muito grande. Muito enjoativo. Olha aí, ó. Tá vendo? Ó. De onde que eu vou passar ela. Certo? Ó. Esse pedacinho aqui. Olha aqui, ó. Aqui. Lá. Certo? Eu vou preparar lá. Eu vou começar a fazer aqui. E depois que estiver pronto eu já... Mostro pra vocês a finalização. Olha, ó. Tá vendo? Já tá tudo molhado já. Já molhei. Então no caso aqui é só jogar aquela massinha pra colar. Cimento. Areia. E argamassa. Joga. Esfrega com a vassoura. E pode vir com a massa seca e jogar por cima. Resolve o problema. Aí não solta mais, tá? Na hora que eu acabar aqui eu mostro a finalização. Trazendo de volta aqui, ó. Acabei de acabar aqui, entendeu? E aí, ó. Cozinha já tá fechada. Vou mostrar o outro lugar aqui. Quadradinho do começo. Fechadinho. Aqui também, com biquíni. O quarto. Ó, o quarto tinha demais, né? Tinha quatro. Mas tá encerrado. É isso aí, ó. Depois de acabado, fica desse jeito aí, ó. Certo? Agora vai ficar tudo firme. Você pode ver que depois de uns dois dias, você já pode dar umas batidinhas pra vocês verem que ficou tudo firme. Então, o segredo pra massa grudar, ficar bem fixa e não ficar oco, entendeu? Não soltar. É cimento. Você tem que fazer a mistura de cimento. Arga a massa. E depois você faz a massa seca. Você pega da própria massa seca pronta que tiver. E coloca dentro de um balde. E mistura. Aí você deixa aquele bemolinho. Aí você vai jogar. Esfregar com a vassoura. Depois de limpo. Depois vocês limpa. Lava certinho pra não ficar poeira, nem pureza. Aí vocês vão esfregar aquela mistura lá. Depois que você esfregar a mistura lá, é só pôr a massa e acertar com a régua. Certinho? Simples de fazer. Não precisa de pedreiro. Pode ser você mesmo. É muito simples, tá bom? Até na próxima. Valeu! Tchau, tchau.